Salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais vídeos aqui de Free Fire aqui para vocês. A galera que está inscrito aqui no canal já sabe, né, mano? Já chega deixando aquele like para vocês estarem aí, né? Recebendo as novidades sempre em primeira mão aqui que a gente sempre está trazendo aqui para vocês, beleza? E galera, olha só, chegou o evento de fazer login para você pegar aí muito esse solzinho que a gente falou no vídeo passado e tal, né? E chegou agora também, agora já tem mais informações, tá? Troca por recompensa de 10 e 16 de março, vamos clicar em mais info, já vamos entrar aqui, já vamos coletar os nossos primeiros dois solzinhos aqui, ó. Pá, tá lá, mano, dois solzinhos. Esse aqui é o ouro, finais LBBF ouro, toque usado para resgatar recompensas, né? Que você vai estar trocando. Galera, primeiro, nem falei o dia, mano, hoje é dia 9 de março de 2020, agora é meia-noite e meia, cara. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, não fiz nenhum vídeo nem ontem, foi sábado nem domingo, né? Estou fazendo esse vídeo aqui na madrugada de segunda-feira para trazer as novidades para vocês e ainda não estão completas, cara. Porque a gente sabe aqui que ele atualiza meia-noite, mas só às quatro horas que vai realmente bater em todos os eventos, todos os calendários aqui dentro do jogo, beleza? Mas já deixa um like aí para estar ajudando a gente, firmeza? Vamos lá, calendário de super evento, saiu então aqui o calendário, né? Que é esse aqui, ó, você vai estar coletando os logins, né? Tem edições aqui, ó, que no total aqui vai dar 30, né? 6 com 4, 10, com 10, 20, com 8, 30. Vai dar 30 no total, que são logins por durante 5 dias e você vai pegar 30. Aí você vai poder trocar aí por esses itens aqui, personagens, mochilas, skins de arma, paraquedas, né? E também no dia 15 vai ter um evento especial do dia 15 até o dia 20, para você jogar o Contra Squad. Então você está pegando cartão level 8 e caixas de arma, no total de 15 caixas de arma, está aqui, ó, asterisco 15, né? E o login especial entre o dia 14 e dia 15, se você entrar no horário de meio-dia até as 5 horas da tarde, você vai estar ganhando um voucher da incubadora, ticket diamante, além de 20 solzinhos para você estar trocando aqui. Eu vou chamar isso aqui de solzinho, mano, parece um sol, né, mano? Então tudo isso aqui, ó, além de, juntando tudo isso aqui, cara, vai dar de você pegar todos esses prêmios aqui, mano. Então é só fazer login e tal. Eu só acho mais difícil esse aqui, ó, chamar amigo para o jogo, cara, esse aqui que é o mais difícil. Mas fora isso, cara, show de bola esse evento. Vamos ver o que tem mais caça dos prêmios a partir de 10, né? Você está pegando aí a esquilice do pacote do Dr. Sanidade, que é o Dr. Maluco, como em outros servidores chamam, né? Vamos ver o que tem mais. Descontro no Sorte Royale. E agora, galera, para quem não conseguiu ainda pegar, né, a incubadora e nem o Sorte Royale aqui, ou o Diamante Royale, é agora é a hora, mano. 100% de chance lá e 40% de desconto, tá? Então é a hora, vai até o dia 9, vai até amanhã isso aí. Recarga do Dia das Mulheres também vai até o dia 10, onde você recarregando vai ganhar o Stocking das Minas aqui, porque você está trocando aí, ó, pelo Rafael, Pet Panda ou a Pet Panda, a esquina Pantera, mano. Você só pode trocar por um dos três, tá? Não é troca pelos três, não, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, galera, tem que ver de diferente, meu airdrop aqui, a Garena, ela tá doida, achando que eu vou comprar por R$ 33,00, sem diamantes. Essas isquim de arma que a gente nunca pega mesmo, é uma caixa só de cada, mano, tá ligado? É, a Garena acha que a gente é rico. Vamos nessa, vamos ver o que tem mais aqui, eu recebi aqui, o que é isso? Relatório de denúncia. Ah, mano, isso aqui foi muito da hora, velho. Sabe aqueles caras que, você sabe que são hackers, você fica a pé da vida, você vai lá, ele não se acha que a Garena não vai fazer nada? Olha só o que eu recebi aqui, ó, mano. Graças a sua denúncia, o jogador 178094, o final, mano, mostrado ali, foi suspenso por violar os termos de serviço da Garena, mano. O cara foi suspenso porque ele tava de hacker, tá? Inclusive, eu até fiz uns stories, postando ali umas kills que eu fiz, jogando, cara. Não sou jogador pro play, mano, eu sempre aviso em todos os vídeos, mas foi bem da hora, eu pegando o Dima 1, cara, foi bem da hora, eu postei lá no Instagram, se você ainda não me segue, vai lá, o link tá aí na descrição. E, inclusive, cara, eu matei ontem uns dois ou três hackers jogando, cara, eu nem via que era hacker, depois as pessoas me adicionaram durante o jogo, me adicionaram e falaram, ah, tu matou o tal hacker. Eu falei, caraca, foi mesmo, sim, foi mesmo. E aí, eles denunciaram e eu também denunciei alguns, que eu morri bem, sabe, assim, bem boot, quando você morre, teve um que eu tava atirando, mano, e o cara acertou, tava até em live, velho, quando o cara me matou, e eu denunciei ele e tá aqui, ó, tá? Então, a Garena ouviu, então denuncie, cara. Com o Luio também, mano, o que é com o Luio? É fazer amizade, mano. Não faça amizade, se você tá jogando solo, não faz amizade, se você tá jogando duo, não faça amizade, porque isso também dá ban. Às vezes o cara fala assim, ah, eu nunca usei hacker e minha conta foi banida, porque me ajuda lá, mano, se tu fez amizade no jogo, isso dá ban, tá? Eu não faço amizade no jogo, se chegar a bater facãozinho pra mim, vai levar bala. É, velho, comigo que você é brútil. Mas é isso aí, galera. E agora, galera, eu vou tá entrando aqui nos outros dois servidores, que é o servidor da Tailândia e o servidor da Latam, que é o latino-americano, que tem um novidades lá, cara, eu vou trazer aqui pra vocês agora. Bora lá. Bem, galerinha, e entrando aqui no servidor da Tailândia, cara, vamos ver aqui as novidades que tem. Aqui também tá tendo esse evento aqui com o doutor aqui, esse doutor muito doido aqui, que também tem no Brasil, né, também tem aqui ele. Também chegou aqui, cara, no evento da Tailândia, a caixa de armas da M60 de Papai Noel, mano. Muito, muito louco essa caixa de armas, já já a gente vai ver também. Também chegou essas duas skins, tanto masculina como feminina, e também aquela mochila que foi dada no prêmio de recarga no servidor brasileiro, a que chegou na loja pra eles, mano. O que me faz crer, né, que ela também vem para o Brasil aí na loja, né. Vamos entrar aqui, cara, pra gente ver essa nova skin aqui, muito da hora. É uma skin bem bacana, que é a skin mensageiro dos muros. Muros? Muros? Sei lá. Muros, eu acho que é. Mensageiro dos muros, referente, eu acho que é a pinchação, né. Aqui, ó, essa aqui é a mochila, né, que veio pra gente aqui no evento de recarga, e aqui ele chegou na loja por 399. Cara, eu tô muito louco que venha essa mochila logo na loja, porque eu perdi a recarga, então eu não pude fazer, cara, mas eu tô esperando que venha. E a outra é essa aqui, ó, essa skin aqui, mensageiro dos muros. A emoção deixa a marca de tudo, ó, é a camisa, tá, e a calça também, ó. A emoção deixa nossa marca no mundo, ó. É uma roupa tipo de pichador e tal, né. Tanto a masculina, como também a feminina também, ó. São bem no estilo daquelas que a gente já tem aqui no Brasil. Eu achei legal, só achei um pouco salgado o preço, assim, em vista que é uma skin normal, né, mano, aqui, ó. Mas se bem que ela esconde colete, cara, isso é da hora, né. Como sempre, a Garena, digamos assim, ela reciclou, né, essa roupa e só colocou outra, outro, outro... Não fala outro desenho aqui dentro dela, da roupa, né, mas a roupa é bem igual aquelas outras que a gente já tem no Brasil também. E o outro evento também que tem aqui no servidor da Tailândia é esse Champions Vault, mano. Logo em breve eu vou estar trazendo um outro vídeo explicando sobre esse evento e a possibilidade dele vir para o Brasil, beleza? Então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo, beleza? E ainda falando um pouco sobre o Champions Vault, que seria essa, deixa eu entrar aqui de novo aqui, ó. Seria a Pro League Season, né, que no Brasil também tá acontecendo aí, através da Liga Brasileira de Free Fire e tudo mais e tal. O Free Fire Brasil também postou no seu Twitter um comunicado referente ao Free Fire Champions Club e a final da Liga Brasileira de Free Fire, tá? Vocês podem ver aí, ó, onde ele fala, caras, devido a situação global em relação ao Covid-19, que seria, digamos, o vírus lá, né, o coronavírus, é o nosso compromisso em priorizar a saúde e o bem-estar de nossos atletas, com os parceiros de equipe, decidimos adiar a Free Fire Champions Cup. Então ela vai estar adiada, né, que seria, né, que se derra previsto dia 19 de abril em Jakarta, na Indonésia, ela vai ser adiada e não tem data. Aí ele fala ainda mais do que, a nossa intenção nesse momento é realizar um evento em uma data posterior, estamos monitorando como a situação se desenvolve e vamos explorar todas as possibilidades para prosseguir com o evento, quando as condições permitirem. Continuamos comprometidos em oferecer aos nossos atletas a oportunidade de competir no mais alto nível e em proporcionar a melhor experiência possível do eSports para nossos fãs e esperamos trazer mais atualizações no devido tempo. Bem, em resumo, cara, é... Tá adiada, a gente não sabe ainda a data, mas assim que tiver a data eu vou estar trazendo aqui em algum outro vídeo, beleza? Isso aqui é só um comunicado, tá lá no Twitter da Garena Brasil, se você quiser ver, só você ir lá e você vai conferir certinho os comentários e tudo mais, beleza? E entrando aqui agora, galera, no servidor da América do Sul, Latam, a gente pode ver aqui algumas novidades muito da hora que chegaram aqui para o servidor Latam, que é o servidor do nosso vizinho aqui, pode ser que venha pra gente, né, mano? Aqui eles estão com acesso prévio do emote de 8 de março até 7 de maio, vai estar chegando aí pra eles o emote, né, aquele aqui do dinheiro lá, que joga as pistolinhas pra cima, por 399 diamantes, chegou na loja pra eles. E chegou também pra eles aqui, cara, que poderia muito da hora se viesse para o Brasil, que é um royale delincanto, ou seja, um royale apaixonante, um royale apaixonado, algo assim, né? Obtenha a tua tica e a tua veículo, mano, ó só que louco, velho. Você pode conseguir aí os pets, os emotes do pet, né, além das skins da moto, aquela moto que veio, não lembro como é que veio essas duas motos para o Brasil, mas eu sei que essa aqui, mano, faz tempo que não veio de volta no Brasil, hein, cara? Ela só tá lá na caixa de veículos e é muito difícil pegar ela, eu já tentei não conseguir. E aqui ela chegou nesse royale por um giro de 40 e 10 giros por 400, a gente vai ver também. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, cara, é esse bannerzinho aqui, ó, inicia a sessão para ganhar, de dia 7 e dia 8, pra estar ganhando essa skin, mano. E essa skin, cara, é muito bonitinha, gratuita, mas pro Brasil ainda não veio, mas aqui chegou hoje, ontem e hoje, né, dia 7 e dia 8. Eu já vou coletar ela aqui, ó, é um pacote muito da hora, tá, vem tênis, vem boné, que provavelmente futuramente vai ficar bem raro aqui no jogo, porque poucas as pessoas vão ter, né? Eu acho que é só isso aqui mesmo, ó, de 4 a 9 vem essas caixas aqui, 500 tokens aqui da Kelly, pra você pegar e upar ela, tá, lá. Vamos ver aqui o que mais tem aqui, aqui ainda tá tendo as caveirinhas também, né, que faz tempo que eu não entro aqui, mano. E esse aqui é o médico maniático, ó o nome que tá aqui, mano, missão do clã, esse aqui, ó, ladrão frenético. Aqui é onde veio, vamos ver, pra eles parece que tinha vindo já a skin masculina, não veio, foi a skin feminina. Que no nosso caso, aqui no Brasil, foi o contrário, veio a feminina, mas não veio a masculina. E aqui, cara, ele chegou num royale também, ó, onde você tem que girar aqui por 9 diamantes, a partir de 9 diamantes, você gira. Não sei como é que funciona, ó, desejo usar 9 diamantes, eu não tenho, só tenho 5, se não dá de usar, ó, vai dizer que eu não tenho. Interessante, mano, interessante. Aqui, ó, o que que vem aqui dentro, ó, o que pode vir aqui dentro, ó, camisa aqui, ó, a techwear, a mochila, muita coisa bacana, cara, hein, show de bola. Vamos ver o que mais que tem aqui, não tem mais nada aqui, né, mano, acho que só é isso mesmo. Vamos ver lá, então, a skin que a gente pegou aqui deles, vamos mudar aqui o personagem, vamos pôr aqui uma feminina aqui, só tenho essa aqui feminina, ok. Deixa eu pegar aqui a skin e colocar aqui a skin, cara, aí eu acho que bugou meu sonho, hein. Olha aí o bonézinho que da hora, Maria Gracinha é o nome do pacote todo, vamos equipar o pacote todo. Olha, ó, vem um óculos, ó o óculos que da hora, vem a camiseta, a camisa eu achei bacana, velho, achei bonita a camisa, bonita a camisa, legal. Vem a calça também, essa calça, também naquele estilo de calças legs, né, e o tênisinho, o tênis foi o que eu achei mais maneiro, velho. Então, vamos torcer aí pra vir para o Brasil também, esse, esse, esse evento aqui de pegar essa skin aqui gratuita, né, velho. Não sei se já veio para o Brasil, mas aqui ainda não. Bem, galera, então, essas são as novidades de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma pena a gente não tá trazendo mais novidades aqui pra vocês, mas a gente sempre tendo que possível tá trazendo aqui, é, o que tem aqui, né, pra gente trazer. E, galera, pra quem fez isso aqui, ó, quem veio aqui no Short Royale, mano, esqueci até de falar isso, quem girou aqui, ó, o Royale Fim do Mundo, cara, eu girei só uma vez, não vou recorrer, mas quem girou isso aqui, mano, você pode tá recorrendo, porque a Garena, ela se manifestou lá no Facebook, vários YouTube já falaram sobre isso, vários Twitter também, e eu vou tá mostrando aí pra vocês aí o comunicado da Garena, onde ela falou aí o que aconteceu, né, já falei, o comunicado do pacote futuro perdido e a cabeça de time. Sobreviventes, recentemente anunciamos erroneamente, através de um banho dentro do jogo, que seria possível trocar os tokens pela skin futuro perdido, né, mano. Mano, vocês sabem, né, eles falaram que ia dar essa skin de graça, mano, e no final das contas veio aqui, né, a gente ia trocar ela naquele evento lá de troca, que seria esse evento aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui, eu acho, não sei se eles já tiraram, mano, era esse evento aqui, ó, aqui que eles iam entregar as duas skins, cara, e só colocaram uma, tanto que eu fiz no vídeo, até falando que eu suspeitei que aqui dentro viria a skin masculina, né, uma vez que já tava já na troca ali, é, a troca já tava feita feminina, então eu achei que ali dentro viria a masculina, e não veio, cara, então a Garena, ela se manifestou agora, e colocou esse comunicado aí falando que quem girou ali pode reaver aí os seus diamantes, entendeu, que vai ser convertido em ticket diamante. Eu acho injusto, mano, eu acho que ela tem que devolver o diamante pra conta, e não ticket diamante. Por quê? Tem amigo meu que gastou 2 mil diamantes, mano, pra tentar pegar ela aqui, tá ligado? Tentar pegar aqui no Royale, esse Royale aqui, ele gastou quase 2 mil diamantes, mano. Aí ele vai voltar pro ticket diamante, ele vai voltar pra esse aqui, e se ele já pegou isso aqui? Ah, mas pode pegar a próxima skin, mas e se eu quero comprar agora o passe? Se eu quero comprar o próximo passe, ou se eu quero tentar a incubadora com aquele diamante, entendeu? Eles mandando o ticket diamante, ele tá, não, eles tinham que devolver o diamante. E eu acho que esse é o correto, e se você concorda, deixa um like e comenta aí embaixo, beleza? Bem, galera, então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, Então, comenta aí o que você acha dessas situações aí que a gente falou aqui no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, ative as notificações, e é claro, deixa o like, beleza? Então vou ficando por aqui, eu sou o Marcelo Afonso, fiquem todos com Deus, e eu fui!